Em primeiro lugar, eu quero dizer que o Presidente teve a oportunidade de dizer na sua intervenção algo que devemos reter. Este é um processo longo, duro, que começou já em março de 2020, mas que foi até antecipado em fevereiro com medidas da parte regional e que já no ano passado o Presidente teve a oportunidade de dizer aqui ao Governo que era um processo que seria longo na sua recuperação. Por vezes há quem queira processos a curto prazo, soluções imediatas, mas o que nós queremos é que o Governo manifeste aquilo que tem vindo a fazer. Perante a situação que existe em Portugal, na Europa e também na região, e perante a incerteza da mesma, é necessário que o Governo continue com esta capacidade de avaliação e monitorização, mas também da ação, gestando as medidas. É isso que os mandares precisam da governação. E por isso eu queria destacar, não só essa capacidade, essa disponibilidade do Governo, mas aquilo que foi hoje anunciado aqui. 500 milhões de euros a região vai disponibilizar em 2020 e em 2021 para esta situação do Covid. Dinheiro que será exclusivamente pago pelos contribuintes da região. Os madeirenses serão aqueles que terão que suportar sozinhos esta situação em 500 milhões de euros. Isto é uma questão que, por um lado, satisfaz, porque o Governo está capaz de implementar medidas de apoio, mas, por outro lado, traz-nos a tristeza de sentirmos que fomos abandonados. E esta situação é algo, Sr. Presidente, que eu acho que não podemos deixar passar. Porque há quem diga que ao dizermos que estamos abandonados nesta matéria e não temos a solidariedade da República, estamos a instigar, ou então estamos mais, estamos a fazer algum confronto com a República. Nada mais do que o contrário. O silêncio é que seria grave. Se nós estivéssemos hoje num silêncio e não denunciássemos esta situação, não estaríamos a fazer aquilo que nos pediram, representar o povo da Madeira e do Porto Santo. E, por isso, Sr. Presidente, nesta minha primeira intervenção, pergunto-lhe o que têm sido as dificuldades que temos encontrados para implementar medidas sem a solidariedade do Estado português. Muito obrigado. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós temos uma dificuldade no quadro das competências da região. Ou seja, na área da saúde pública, na área da sanidade e em outras áreas, constatamos que era decisivo e que era fundamental para o futuro a região estar dotada de competências claras também nesta área. E não só na área da sanidade e da saúde pública. Nós chegamos a um ponto em que as próprias decisões que tomávamos relativamente àquilo que é um património insufismável da região eram postas em causa. Decisões relativamente ao aeroporto, por exemplo, decisões relativamente a medidas de calculares que levavam em linha de conta a nossa especificidade, tudo isso foi exposto em causa e continua-se imposto em causa. Inclusive, por alguns parceiros feitos por eminentes juristas que, obviamente, não vivem no planeta Terra, vivem no planeta Mars. E isto é algo que é constrangedor, porque confundir as competências de uma região autónoma com as competências de uma autarquia é algo que tem de ser clarificado e tem de ficar consubstanciado numa revisão constitucional e numa revisão do Estatuto da Madara. Não é aceitável, do ponto de vista instrumental, do ponto de vista político que, ao fim de 40 anos da conquista da autonomia se continue a viver com o tamanho de miopia do Estado Central e, sobretudo, de eminentes juristas eminentes com o I, que é que eles estão quase aqui, não é com o M que é que eles estão altos, sobre esta matéria. Outro caso fundamental é também reavaliar a questão da dívida histórica da Madara. Ou seja, é importante equacionar, se no quadro daquelas que são as obrigações do Estado relativamente à região, na assunção das responsabilidades pelo Estado português na área da saúde, na área da mobilidade, na área da educação, na área da administração, essas responsabilidades são ou não são equacionadas no quadro de uma União Europeia democrática e que faz do princípio da descentralização de poderes um princípio basilar. Por outro lado, acho que também é decisivo e importante continuarmos a trabalhar no sentido de saber também se daqui a dias nós temos que pagar os próprios encargos da República. porque nós chegamos agora a um ponto em que as próprias obrigações de soberania já é a região que assumem as suas responsabilidades. Portanto, tudo isto é um absurdo. E, evidentemente, nós, enquanto geração que neste momento exerce o poder e tem cargos e são elétricos como representantes do nosso povo, acho que uma responsabilidade semelha é trabalharmos no sentido de garantir que estas questões são esclarecidas, são debatidas, muitas delas, obviamente, não vão ser debatidas na praça pública, no sentido de assegurarmos a sustentabilidade financeira futura da região e garantir uma clara evidência relativamente àqueles que são os poderes da própria região autónoma da Madeira e designadamente deste Parlamento. Obrigado. 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 Obrigado.